O poder do som automotivo chegou com qualidade e desempenho, trazendo alta tecnologia para você. Constellation G2, o gigante do som automotivo. Constellation G2, o gigante do som automotivo. É muito grave. Sinta o futuro em suas mãos. Hark Power, alto-falantes. O futuro em suas mãos. Módulos Tarampos. Força e qualidade. Constellation G2. Aqui não é Hollywood, mas a cena nós roubou. Música. 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 Constellation G2. Um tesão piá. Produção e mixagem. Vai. EJ Frequence Mix. Frequence Mix. O som que o povo gosta. Música.